Olá, estou de volta com mais um vídeo. Hoje trago os bacalhau com natas, vou precisar disto, tenho aqui bacalhau já cozido, tem que demolhar se for salgado, mas se for já demolhado é só cozer, despinhar, tirar a espinhatura e a pele. Tenho aqui o azeite, a cebola já picada, a batatinha aos cubos, frito, já fritei as batatas. Isto é para bacalhau. Agora vou fazer, normalmente eu gosto de fazer com o meu molho bechamel caseiro. E para o molho bechamel tenho aqui uma colher de manteiga cheia, tenho aqui faria de maizena, um pouquinho de sal, mas antes de pôr o sal tem que primeiro verificar o bacalhau, se tem sal, a água do bacalhau e olha, e outra coisa, meu molho bechamel normalmente eu faço com água que foi cozido o bacalhau. É retirar o bacalhau e aproveitar a água. Normalmente eu meço em uma caneca desta, num jarro deste de um litro, um litro de água para o meio do leite, o molho bechamel, natas, pimenta, molho, mostarda, sumo de um limão e para o molho bechamel basicamente é isso. Eu vou começar agora o molho bechamel. Tenho aqui a colher de manteiga, acrescento o leite, limão e um bocadinho de sal. Já vi meu bacalhau não tem quase nada de sal e a mostarda são duas colheres de mostarda, não muito cheia e um pouco de pimenta, um pouco chinho, o branco ou preto é igual. Vou mexendo, vou mexendo a seguir. Antes de começar a ferver, coloco a farinha de maisena. para derreter bem, antes de começar a aquecer a água, para não criar grumos e vai mexendo sempre. Agora vou colocar a nata. Vou mexendo sempre, tem que estar sempre a mexer, porque ela gosta, não é uma de farinha de maisena, ela senta embaixo e depois pode criar grumos e queimar. A gente vai mexendo sempre, sempre a mexer até levantar a fervura. Enquanto isso, eu vou começar um bocadinho de azeite. Vou colocar a cebola, para noirar, para cozer e 4 dentes de alho picados, 4 dentes de alho bem picadinhas. A cebola também tem que ser cortada bem fininha. Deixar a loirar. Assim, já está loiradinho, vou colocar o bacalhau. E um pouco de pimenta também no bacalhau. Tem que ser só um bocadinho, porque o molho de bechamel, como já leva a pimenta, para não exagerar. Vou deixar aqui a loirar mais um bocadinho. Enquanto isso, está aí no molho de bechamel já quase pronto. Fica mais ou menos essa textura cremosa. Bem como cremosinha. Vou botar aí sempre a mexer, para não fazer grumos nem queimar. Já está um pouco da loiradinha. Agora vou misturar as batatas fritas aos cubos. Colocar o molho bem baixo. Colocar o molho bem baixo. Colocar o molho baixo para não queimar. Agora já tenho aqui o molho de bechamel já pronto. Misturar. Misturar. Na panela. Já misturei tudo. Vou deixar aqui, assim, fervir só um bocadinho. Quando começar a fervura, é para passar para o tabuleiro. Isso já começou a ferver. Vou apagar o número e colocar no tabuleiro. O queijo ralado. Agora vou colocar o queijo ralado. Eu adoro este queijo. Poesidão. Este, acho que eu uso. O queijo ralado. Há quem goste de pão ralado. Também pode colocar o pão ralado em vez do queijo. Se não gostam do queijo. Ou se não tiver queijo no momento. O pão ralado também serve. Mas eu, pessoalmente, gosto mais do queijo ralado. Assim. E vou levar ao forno a 160 graus. A gratinar. E é isso. Até já. Bem, já está o bacalhau com natas. Tem que ficar com esse aspecto, assim, douradinho. Ainda está quente. Depois de ficar frio, fica mais chequinho. Está bem gostoso. Acompanhar assim com uma salada. Normalmente é salada da alface. Mas como eu gosto de uma salada assim. Mais ou menos completa. A receita. Eu acompanho assim. Já está. O meu bacalhau com natas. E é isso. Já está pronto. A ser servido. Eu depois passo a receita mais detalhada. Como é que se faz. Faz. E está bom. Até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau.